Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tássio, eu queria aproveitar... Nós vamos já falar sobre isso. Eu queria aproveitar para falar de Jeová Lenká, não é? De Jeová Lenká. A gente já tinha adiantado aqui que havia uma discussão nos republicanos, já que o deputado Gerson Valdezaías não conseguiu a reeleição. Então, havia um movimento para Jeová Lenká assumir uma vaga na prefeitura de Teresina, uma secretaria, para que Gerson Valdezaías voltasse à Assembleia, mesmo na condição de suplente. Mas aí, tudo bem. Até aí não há nenhum problema. A questão é, que cargo? Ele tem a Saad Sul, não é isso? Isso. Aumenta o retorno do Tássio para mim aqui, Marcelo, por favor. O deputado estadual eleito de Jeová Lenká tem a Saad Sul. Lá tem um representante, um indicado do vereador... Ju Calves, superintendente. Exatamente. O superintendente que é indicado pelo deputado estadual eleito de Jeová Lenká. Aí o que a gente discutiu, tá? Você lembra? Não, se pegar, tirar o superintendente e mandar o deputado estadual eleito para a Saad Sul, não vale. Ele está abrindo mão da cadeira dele da Assembleia Legislativa. Nesse caso, teria que ser oferecido a Jeová Lenká uma secretaria de peso. Porque nós estamos falando de um deputado estadual com cerca de 45 mil, né, Tássio? 45 mil votos. Mais votado em Teresina. O mais votado, 28 mil, né? É. 28 mil votos em Teresina. Então não é qualquer cargo. Já está decidido, Tássio? Ou ainda é um assunto pendente? A gente conversou, Douglas, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente conversou ontem no Palácio da Cidade e de ontem para hoje, muita informação de bastidor tem surgido sobre essa eventual saída de Jeová Lenká da Assembleia, sem sequer ele ter assumido, né, Douglas? E a posição dele é muito confortável, né? Ele ou assumindo ou mantendo a indicação que tem na Saad Sul, ele está em uma posição confortável de aliança com o prefeito Doutor Pessoa. E a gente conversou sobre a situação e sobre, inclusive, Douglas, a possibilidade de que ele retire a indicação da Saad Sul para ocupar uma outra pasta, algo que é amplamente criticado por ele e aliados dele, mas que a possibilidade existe. Eu conversei com algumas pessoas do Palácio da Cidade e a informação é que ele ficaria muito contemplado, por exemplo, com a Saad Sul e a SemCaspe, duas secretarias grandes, a qual ele pleiteava. E ele conversou sobre isso e deixou em aberto, Douglas. Segundo ele, se o prefeito quiser retirar a sua indicação da Saad Sul para indicar outra pasta, é estar à disposição do prefeito. Segundo ele, as secretarias pertencem à gestão. Vamos ouvir o que ele disse. É, tem que tomar a posse primeiro, dia primeiro, e aí depois a gente conversa. Ficou de a gente conversar depois, né? Mas assim, não ficou nada acertado de secretaria nem de nada. Ficou de a gente conversar normal depois da nossa posse. Ficou de uma preferência de área, do setor da gestão? Não, não, acho. Não, de maneira alguma. Eu acho que quando a gente está ali à disposição para somar de verdade, eu jogo bola, então, faz ser no ataque, na lateral ou no meio de campo. Eu estou para somar e a gente, o que o prefeito determinar naquilo que acha que a gente soma mais, a gente está à disposição. Mas mesmo assumindo a secretaria, o seu grupo político segue com a Saad? Olha, toda a secretaria da eleição do prefeito. Então, assim, existem conversações com ele. Aquilo que for melhor para a Teresina, o que for melhor para a Jair Satoa Esposso, não vou criar problema com nada, não. O que é que o senhor projeta para o bloco liderado do prefeito para 2024? O senhor acha que esse bloco chegou nido, forte, competitivo? Tenho uma dúvida. A pessoa tem, vai ter um leque de obras importantes e necessárias para a nossa cidade. Existe um esforço muito grande do prefeito. Sua equipe está trabalhando mais pela cidade, buscando mais melhorias para a vida das pessoas e pode ter certeza que será um bloco competitivo e vitorioso. Aí, Jeová Alencar, falando já da eleição para a Prefeitura de Teresina, do Republicanos, porque tem que separar, às vezes você concorda comigo, tem que separar o Jeová Alencar político, ou seja, o Jeová Alencar, que está no Republicanos, na articulação, que vai, por exemplo, participar também intensamente da associação municipal, do Jeová Alencar no cargo, ou seja, o deputado estadual de Jeová Alencar. Então, não é isso? São duas pessoas diferentes. Então, você vê, por exemplo, quando o assunto é político, você viu agora há pouco, o deputado estadual de Jeová Alencar se sente à vontade, fala bem, fala fluente. A pergunta que eu quero fazer ao senhor é a seguinte, ele disse o que nós acabamos de acompanhar aqui na entrevista. Eu quero saber de você, Tássio, o que é que está realmente decidido, que caminho deve ser seguido para o Jeová Alencar? A definição que se tem na prática, Douglas, e o que a gente pode cravar, pelo que a gente conversa nos bastidores, é que sim, Gessivaldo e Isaías vai ocupar um posto importante. Se não houver esse acordo entre Jeová e doutor Pessoa, para que ele saia e Gessivaldo assuma na Assembleia, é Gessivaldo quem assume aqui na capital. Então, essa é a informação que a gente tem de concreto. E quanto à parte política, a informação que a gente tem de bastidor é que o prefeito trabalha, o grupo político que tem Jeová Alencar aliado, trabalham para receber outras siglas, Douglas, para aderir a esse grupo político. Já existe até um diálogo com o Avante, a pessoa quando esteve em Brasília conversou com Luiz Tibé, presidente do Avante. E qual é a estratégia, Douglas? Para que se faça partidos de maior potencial de voto, partido de voto médio e partido de menor potencial. Para quê? Para poder alocar todos os vereadores dessa base aliada. Algo que o ex-prefeito Firmino Filho fazia também. Ele colocava indicados, né, e candidatos a vereador, colocou, por exemplo, no Democratas, onde fez vereadores com a votação mais baixa, onde, por exemplo, o PDT com a votação mais expressiva, o PSD já com a votação bem alta. Ou seja, existe essa articulação para tentar formar essa base de coalizão e Jeová Alencar tem trabalhado também no auxílio dessa articulação. Mas o que existe de fato é isso, que Gessivaldo, por um acordo com a Cúpula Nacional dos Republicanos, vai ser contemplado sim ou sim. O que existe mais forte de conversa hoje é que Jeová deve mesmo sair para assumir ou a Sencaspe ou a Semel. Essas são as duas possibilidades mais próximas de Jeová Alencar deixar para que Jeová Alencar consiga, né, para que Jeová Alencar assuma na Assembleia. E também, Douglas, para que essas emendas de Jeová Alencar que forem direcionadas para a Teresina possam ser direcionadas para uma área que o próprio Jeová Alencar tenha controle, para que ele consiga aplicar fruto das suas emendas aqui na capital, já que foi a cidade onde ele teve a votação mais expressiva. Um dado interessante, Douglas, foi o deputado mais votado em um município em todo o estado do Piauí, foi Jeová Alencar aqui em Teresina. Só a votação dele na capital já praticamente teria dado a eleição a ele. E, por isso, ele quer retribuir através dessa gestão e através dessas emendas. Tasso, mas o plano original, partindo aqui da ideia original, era que Jeová Alencar deixasse a Assembleia e assumisse uma secretaria na Prefeitura. Isso. Não era esse o plano original? Isso, exato. A pergunta que eu faço, o que é que está emperrando, o que é que está dificultando que esse plano seja concretizado? A pasta, a informação que a gente tem é que, devido a interferências externas, nascer sem casco, ele reluta um pouco em assumir a pasta. E o que está emperrando, Douglas, é o orçamento dessa pasta que ele vai assumir. Porque, como a Saad Sul tem um corpo muito grande, é um dos maiores orçamentos, dentre o primeiro escalão da Prefeitura, de secretarias mais importantes, existe essa resistência dentro de uma parte do grupo político do prefeito para que ele assuma a Saad e outra secretaria também. Eu ouvi de uma fonte que ele ficaria muito contemplado e seria um super secretário. Sim, mas e aí? Então, essa resistência aqui não foi resolvida. Mas, veja, aqui eu vou usar uma expressão que muita gente evita na política, mas é verdade. Você se torna super poderoso em alguma situação Por exemplo, considerando o posto de piranga do ex-presidente Bolsonaro, até um determinado momento, o Paulo Guedes, ministro da Economia, foi considerado o super ministro. Moro, na época, na Justiça, no Ministério da Justiça, era considerado um super ministro. Tacísio na infraestrutura. Tacísio Freitas, hoje, governador de São Paulo, na infraestrutura, também um super ministro. Mas, eram nomes que o ex-presidente havia escolhido e pastas que ele atribuiu como fundamentais para a sua administração. Aí é um aspecto. Outro aspecto, no que diz respeito, como você falou, ao poder, é quando você tem moeda de troca. Jeová Alencar tem moeda de troca. E valiosa. E valiosa. Jeová Alencar foi, enquanto se candidatou a vereador de Teresina, o vereador mais votado. Aliás, o único a passar a quantidade de 10 mil votos, de 10 mil votos em Teresina, foi presidente da Câmara quantas vezes? Duas? Três vezes. Três vezes. Foi eleito, reeleito, reeleito. Elegeu o atual presidente da Câmara, Enzo Samuel. Conseguiu a maior votação que um deputado teve em um município do Piauí. Foi Jeová Alencar. Quase 30 mil votos no Teresina. Ou seja, se você tira de Jeová Alencar os votos que ele teve em outros municípios, ele seria eleito. Ele seria eleito. Então, ele é titular, ou seja, ele vai assumir. Ele tem uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, tem moeda de troca, Tasso. Ninguém pode questionar. Ele já é com tudo isso. Ele com tudo isso já tem muito poder. Ele só com isso já tem muito poder. Muito mais do que a maioria que está na prefeitura. Sim. Entendeu? Então, dar uma secretaria para Jeová Alencar é preciso compreender o seguinte. Se for dar uma secretaria, ele vai sair da Assembleia. Ou seja, sair, que eu digo, mesmo temporariamente, mas vai se licenciar da Assembleia. Não está se dando uma secretaria a Jeová Alencar e ele fica na Assembleia, não. Ele vai se licenciar. Então, quer dizer, é preciso ter essa leitura de que com a Saad Sul, presidência da Câmara, o presidente eleito aliado dele, ele como deputado já é poderoso. Outra coisa. Quem é que imagina os republicanos com uma boa performance em 2024 sem a participação ativa de Jeová Alencar, Tasso? É. É a maior, talvez a maior liderança depois do prefeito. Se a maior liderança depois do prefeito, doutor Pessoa, e aí? Cabe que questionamento, Tasso. É. Cabe questionamento. Quem está fazendo essa leitura, está fazendo essa leitura errada, porque não conhece de político, não entende o cenário político, ou está fazendo essa leitura por conveniência. Existe a resistência, Douglas. O que emperra ainda é essa pequena resistência. Você está falando de resistência aí. Resistência interna. Dentro do grupo político do Palácio da Cidade. Mas o grupo político, político-político raiz, ou de quem ocupa a carga? Isso, exatamente. O núcleo político. Não querem beneficiar a Gessivaldo e Isaías? Dessa forma. Ou então, fica como está, Gessivaldo ocupa um posto aí. Não é? Ocupa um posto. Agora, uma coisa é tirar um deputado estadual da Assembleia, aí ele vai com um poder de barganha maior. Outra coisa é Gessivaldo e Isaías assumir um cargo na Prefeitura de Terezina sem ter mandato nenhum. É. Essa é a situação. Então, vamos aguardar para ver até que ponto essa situação vai ser equacionada. Se Giovalencar colocou para fevereiro, porque não está definido nada ainda. Exato. Primeiro tem que assumir, né? Primeiro tem que assumir, depois ver, enfim. Política do dia, Tasso. Vamos falar, Douglas, sobre o encontro entre Franzé Silva e Enzo Samuel, que ocorreu hoje de manhã na Câmara, os dois poderes se aliando e desenvolvendo ações em conjunto. Vamos trazer os detalhes. Olha, eu queria pedir, eu sei que é de última hora, mas eu queria ver com o Rafael, se há possibilidade, até porque eu queria que o Tasso falasse um pouco, porque a gente vai tratar disso na política do dia. tem como colocar, Rafael, dividir a tela do Tasso, aqui mesmo a tela do Tasso, com a edição do jornal o dia de hoje? É possível fazer isso? Só para a gente tratar de um assunto, porque quando se falou em gabinete de crise aqui no Piauí, tem gente que questionou, isso é besteira, não há necessidade disso e tal. Olha só a quantidade de denúncias que já tem no gabinete de crise, a quantidade de investigação que o gabinete de crise já está realizando com as denúncias que estão sendo feitas anonimamente. E o jornal o dia, nós mostramos agora há pouco, traz hoje na manchete um assunto relacionado ao gabinete de crise. É para você ver, e nós dizemos aqui, que o que ocorreu em Brasília não vai ficar só naquele dia. Outras situações, talvez, sem dúvida nenhuma, não serão na mesma magnitude, mas situações localizadas, enfim, podem ocorrer. Dá para dividir? Dá, Renan? Dá para dividir aí? Só para a gente... A tela, o Tasso e o jornal o dia. Pronto, está aí. Obrigado, Rafael. O Tasso, Palácio de Karnak, mensagens sugerem a invasão da sede do governo do Estado. É. Não é? Então, é uma situação preocupante, né? É uma situação preocupante. E só foi possível ser registrado com o gabinete de crise, imagina aqueles estados em que não existe gabinete de crise. Só existe uma forma, né, Douglas? É com inteligência. Inteligência. E combate esses atos. É aquele inimigo silencioso, né, aquele inimigo que se articula principalmente por aplicativos de mensagem, né, pelas barbas, podemos dizer assim, do poder público. E como a gente acompanhou, até de forma bem rápida, né, quando aconteceu os atos lá em Brasília, o governador já se reuniu, o amigo de casa deve se lembrar, na noite do domingo, né, com o comitê, criou ali o comitê de crise, mas existe, né, o temor, né, existe o receio. Nós tivemos, em história recente, Douglas, poderes sendo atacados em outros estados. Por exemplo, tivemos problemas no Ceará, no Maranhão. Então, é um pesadelo, podemos dizer assim, o medo que é constante. E daqui a pouquinho o Otávio vai trazer, a gente vai ter os destaques do Portal Dia, mas nós temos, antes de começar o nosso quadro, eu apurava, junto à nossa equipe, junto à nossa repórter Natália Amaral, que já tem a confirmação, Douglas, de mais um caso de piauiense que está detido em Brasília. Todos os detalhes, o Portal Dia traz, mas já é mais um nome que surge. Surgiu primeiro o nome de um homem de campo maior que estava detido, e agora também surge o nome de uma mulher que também está detida em Brasília. Ou seja, só com inteligência, só com a capacidade de articulação, que tanto o Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino, que falhou quando não conseguiu antever os atos antidemocráticos que fizeram aquela destruição em Brasília, como o secretário de Segurança do Distrito Federal, que inclusive está preso, e depois, hoje pela manhã, junto à polícia, é só com inteligência, Douglas, que combate, só com inteligência que consegue prever e evitar que esses crimes sejam cometidos, mas existe sim esse receio em todo o Brasil, e esperamos que aquelas cenas tristes que a gente viu em Brasília não se repitam tão cedo ou nunca mais na história da República. O Tasso falou em depoimento, ele realmente foi para o depoimento hoje, mas ficou calado. Isso. Não respondeu nada. Tasso, eu queria que você fizesse esse levantamento de informações aí da reportagem, para a gente aprofundar um pouco mais nessa discussão. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Para especificar esse caso na política do dia. Combinado. Esse caso dessa possibilidade, dessa intenção de invasão da sede do governo estadual. Até já, Tasso. Até já.